E a Rifa é o Detona, mais um lançamento cachorro Como diz essa vontade, respeito é pra quem tem Tu atrás de progresso só pra contas de cem Eu cansei de sofrer, quero ver minha família bem Contando só de malote Eu me sinto zen Eu me sinto zen, 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 zen Eu me sinto zen Eu me sinto zen, 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 zen Sou da favela, desde o tempo que a coroa Brigava comigo à toa porque eu era melhor pra escola Matava aula pra ficar na minha favela Entre becos e viela no campinho jogando bola Daqui pra frente que varia se tá mudando Alguns amigos traficando pela falta de opção Teve da boa, dá melhora pra coroa Encontre outro caminho, traça e outra direção Presente e vários manos tiram a cana Deixa aqui fora quem ama ser real menos dá um tchau Foi radical Vê sua família chora Enquanto aqui fora não podia ajudar Sou 013, 011 capital Conhecido na favela por ter um papo mil grau Tchau, tchau E aí vai, eu detona mais um lançamento cachorro E aí